Mentira, sogrinha. Você sabe, né? Que eu já fui rainha de bateria, ó. Comecei a sambar, ó. Eu sei, tava esperando só entrar no recuo dela. Dá pra me respeitar? Dá pra me respeitar, brother? Tá mexendo com o quê? Com a minha fraqueza? Com as coisas que eu tenho que lidar? Com as coisas que eu tenho que ir desconstruindo consigo, brother? Desculpa, Maia. Vou perguntar uma parada aqui séria. Fala. O cara vai chegar aqui, carnavalesco, pá, e vai ver isso aqui caindo aos pedaços. Eu quero ver o que você vai fazer. Cara, os pedaços só fica você se vocês continuarem falando isso, tá? Saiba que eu divulguei num site, eu botei num site, aí eu peguei fotos de casas, não peguei exatamente essas, peguei casas similares. Ah, eu sei o que ela tá varando. Eu faço isso direto nas minhas redes sociais. Eu não coloco minha foto, não. Eu coloco a foto de atrizes com caras similares. Bruna Marquezine, Grecia Massatera. A cararista, a cararista. Vocês sabem que isso dá processo, né? O pessoal do Vindigal vive com o Reusão na foto. Ah, vou botar lá com o Mar... Por quê? Porque tem vista pro mar? E aqui não pode porque a comunidade é comunidade. Comunidade igual comunidade. Se uma tem mais, a outra não tem. Cagando. Tudo bem? Boa tarde. Tá perdido por aqui? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Mas que bela aborigem e habitante desta colina. Que em tudo me lembra ratos e urubus de Joãozinho 30. Um espetáculo sim, querida. Você pode me ajudar? Veja, estou procurando pousada chiquitíssima. Maria da Graça. Pousada da Graça. Aluguei um quarto. Me ajuda? Onde é isso? Querida, pode deixar que eu ajudo o piranha. Pode falar que eu ajudo. Pode deixar. Tudo bom? Eu sou a Graça. Tudo bom? A pousada é lá, mas se quiser pode pousar teu avião aqui. Eu aceito qualquer negócio. Graça, 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 eu te conheço. Tu estás vestida de sapucaí. Uma ameba fosforescente do monstro macobéba de Renato Laos. Ah, é verdade, eu tenho uma macobéba aqui dentro, ó. Meu Deus! Muito prazer, dona Graça. É, na verdade, o prazer eu deixo pra depois, porque eu prefiro satisfação. O prazer eu gosto de fazer nua, com a macobéba aparecendo. Ah, que nojo, brother! Onde é este anúncio, esta pousada gloriosa? Olha, seu Milton, eu acho que você viu o anúncio equivocado, viu? Não viu equivocado é você, querida, tá? O anúncio está certíssimo, eu só não gosto que fale pousada da Graça. Porque esse daqui é, né, da Graça. É Maria da Graça, Xuxa, a Meneghel, só para grandinhos. Imagina se isso é de Xuxa! Isso tá becha feia! Essa casa não tem nada a ver com o que a senhora publicou no anúncio. É, você também tá bem diferente do anúncio do celular, que a foto é bem diferente, você tava bem mais gostoso lá. Então não mexe essa, tá bom? Não vamos já arrumar um tumulto no início, vamos, né? Eu vou me arrepender. Eu tinha que ter alugado a de frente pro mar. Pé na areia! Aqui também tem pé na areia, capirinha e água de coco. Olha aqui, na verdade, os pobres gostam muito de fazer obra, né? Então sempre tem uma areia, tá vendo? Tem uma areia aqui, tá bom? Eu ia até te pedir pra você bater o pé. Você vai bater o pé, porque eu não quero que entre com o pé sujo de areia não na minha casa, tá, porra? Então vamos vindo, por favor. Vamos vindo, tá? Pode entrar aqui, tá? Passa o pano no tapete, viu, putão? Pra não sujar a minha casa de areia. Tá, porra. É ele, mãe? O carnavaresco? É ele. Ai, eu tava doido pra te conhecer. Prazer. Brit Spree. Ai, eu queria o mesmo que tu chegasse, que eu queria. Uma parada de uma pessoa que tem experiência com a cor do carnaval. Tu não acha que eu tenho cara de ser madrinha de bateria? A rainha da porra, porra. Tu vê se eu não imprimo uma Graciane Barbosa, uma Erin Rocha. Gente, que exótico. Olha um abacaxi. Pra que que servem essas garrafas? Pra corocar água. Então, vou explicar. Isso daqui, que acho que eu tô bebendo muita água. Eu vou viajar com meu marido agora nesse carnaval? Vamos pra região do Irago. São Pedro de Valdete, conhece? Eu vou parar. E aí, como a água tá muito cara na rua, eu falei, vou beber aqui, né? A pena a hora da morte. Mas, gente, tu não tem dinheiro aplicado no banco? Você não tem fundos? Eu tenho! Ui! Meu Deus do céu! Bom, você tá certa, tá tudo caríssimo mesmo. Tá pela hora da morte, a coisa está feia. Não, isso a gente tá acostumado, né? Eu vou te mostrar os quartos, tá? Mas se quiser, também pode dormir no meu, eu durmo nua. Não tem problema, eu não acubeba, tá ao seu serviço. Vocês sabem que quando eu aluguei o espaço, tava lá escrito que era em comunidade, eu fiquei levemente apavorado, trêmulo. Mas agora aqui, olhando o craquelê, olhando o envelhecido, olhando o quebra-quebra, eu acho poético, eu acho lírico. É tranquilo aqui. Tranquilo! É muito tranquilo! Ora, mas aqui a gente... Ora, Milton, eu vou parar pro senhor. Aqui a gente vivemo num mararmo. Menina, mas é uma vida pacata, muita tranquilidade, uma paz gostosa. Abaixa, porra! Corra, abaixa! Proteja a cabeça! Não é tiro, não, isso é fogos poéticos. É o lírico, a poesia, viu? Isso daqui, na verdade, a gente usa como se fosse um sinalizador. Nosso alarme é pra saber que é hora de fazer o agachamento. Agacha cinco, seis. Bumbum na nuca, Gracione. Mesmo que a senhora malhasse o resto da vida, dona Graça, o pão de açúcar da Graciane a senhora nunca teria, porque a senhora tem o morro do cão. Olha que filho da puta! Bom, ainda bem que a senhora tá falando de som. A senhora diz aqui, durma ao som das ondas. Cadê? Na verdade, são micro-ondas. Tá aqui, ó. Tá bom? A gente coloca o café aqui. Eu tô fazendo café agora aqui, porque o gasto tá muito caro. Aí eu tô economizando, pode ter que o café você acorda com os sonzinhos das ondas. Durma e acorde com uma vista deslumbrante para o mar. Cadê o mar? Temos. Só um sentinho aqui, rapidinho. Vamos falar com a minha mãe. É um adendo, é um adendo. Mãe, pelo amor de Deus, tu vai falar pra muita gente que temos vista pro mar, a gente não tem vista nem pro varão. Tu tá maruca. Tô achando você bem ansiosa, hein, porra. Vem cá, é... Vamos aqui, por favor? Vamos aqui que... Ah, eu vou te mostrar aqui o mar, por favor. Fica à vontade, tá aqui, ó. Faz gentileza aqui, por favor. Olha aqui. Olha aqui que você tá vendo. Olha o quê, mulher? Só tem casebre e o lixão. Um mar de lixo. Não tá satisfatório? Cadê a tua poesia, porra, do lirismo que falastes? Isso é poesia, ô, porra! Não, muito, não, muito. E os... O senhor não quer sentar? Não tá cansado? O banheiro, uma ducha da Tailândia, riquíssima, com sais, tem. Eu tenho a ducha da Tailândia, que eu comprei aqui da... Ela tava... Mas foi bem... Ela tava vendendo a Tailândia. A Tailândia, prima da Quezioni, ela tava vendendo a ducha, eu falei, não, manda ela pra casa. Eu fui, comprei, aí você pode também... Agora, o vaso é que a gente usa uma descarga que é artesanal, né, filha? É, não, ó. Olha aqui. É, uma casa ecorogicamente ecorógica, muito ecorógica essa casa. Ok, você tem que encher o baldinho, tá bom? É. Aí você vai, joga lá na privada... É, vamos lá dentro pra encher o baldinho com a mamãe, tá bom? Fica à vontade, seu Milton. Alô? E aí eu... Isso, Milton. Isso. O quê? A rainha de bateria torceu o pé? É minha oportunidade, meu Deus do céu. Não, não. Eu tô de folga, negativo. Não vou resolver este pepino. Vocês corram atrás de uma rainha de bateria. Passar bem, até logo. Ai, pronto. Enche já o baldinho, tá? Se quiser, deixa eu só ver se tem algum morador aqui dentro. Virar, mãe, virar. Não, tá limpo. Pode ir lá. Tô estressado. Não quero mais saber de banheiro nenhum. Tá. Me arranja um terraço com uma rede divina. Claro, temos terraço com rede também. Temos, vamos lá em cima. Aqui em cima, por favor. Suba, suba a escada. As escadas também são feitas. A mão, como você pode ver. Enfim, um pouco de ar fresco. Sim, sim. Graça, cadê a rede? A rede, pega aí no teu celular, é Geralda 5G. A senha é... Geralda 55, só quero novinho. Põe aí a senha. Eu não tô acreditando. Ah, não, ela mudou a senha, a vaca. Não, é uma rede de pano, rede de esticar, que a gente deita, relaxa. Porra, mas roubar a internet do vizinho é relaxante pra cacete. Eu não aguento mais. Calma, eu quero te mostrar meu tweetinho. Calma aí, homem. Pra mim chega. Calma. Pra mim chega. Deu tudo errado. Perdi a folga, perdi o descanso. Um horror. Eu vou denunciar este imóvel. Ah, denuncio meu marido também, que é um imóvel que tá dentro do quarto também. Que que é isso? Caramba, que que é isso? Gritaria é essa? Eu tô ouvindo lá do quarto. Parece que vocês estavam lá comigo com a sonaia, brother. Por favor, eu não quero ver essa imagem de vocês. Não quero não. Eu queria gostar. Eu estou gritando porque eu fui enganado. Eu caí no conto da pousada desgrácia. Foi horrível. E eu ainda tenho que arranjar uma rainha de bateria. Pois achou, querido. É isso. Marraia! Aleluia! Olá. Ai, que fantasinha vagabunda. Jamile me disse que era um produto de qualidade. De qualidade duvidosa, né, querida? É verdade. Querido, deixa eu me apresentar. Sou Maiko Marrone Jackson Five. A filha número 5 de Dona Graça, sua nova rainha de bateria. Prazer. Que maluquice é essa? Muito obrigada. É, gente, vamos mesmo. Vamos parar com esse negócio dessa fissura de ser rainha de bateria. Cate, que ninguém dava jeito aqui pra isso. Chega! Eu vou embora desse hospício! Ai, que ferramental esse... Coisa de carnaval, né? Milton Cunha, antes de você ir embora, eu preciso te mostrar uma coisa. Por favor. Sim. Posso beijar o pandeiro ou não? Que isso? Que isso, pa? Que isso, pa? Ai, deslocou, deslocou. Porra. Deslocou, meu homem, é que eu sou morador. Tá maluca, né? Eu sou morador, não fiz nada. Morador, morador. Não fiz nada aqui, ó. Tá maluca, né? Tu fiz? Olha, muito bom. Gostei do teu remelexo. Você tem borogodó, tem talento. Sério? Que legal. Mas eu também tenho. O que é isso? O que é isso? Para de ver. Para. 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 Sabe nada. Para de ver, para de ver. Para. Olha ele ali, ó. Olha lá, olha lá. Se eu pudesse, eu colocava as duas para desfilar com você. Vai botar, mas não vai botar. Todo mundo diz que eu tenho jeito para ser rainha de bateria. Eu tenho jeito para ser rainha de bateria. uma Ellen Rocha, uma Graciane Barbosa que só ganharam espaço no carnaval depois que eu abandonei esse posto. Ai! 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 Meu Deus, está sambando? Que isso? Que bicho? Que bicho? Ela morder o bicho, né? Ô, mãe! Bebe água demais, garota! A porta do meu banheiro em perro. Eu posso fazer aqui no teu? Vai! Vai! Usa o balde, tá? Vai lá, Brit! Corre, Brit! Que alocada! Meu Deus! Meu Deus! Dizinho, Milton. Dá uma chance, meu filho. Eu vou te mostrar. Salve as gays! Vai, Maicon! Eu vou te mostrar o teu... Isso! Tô quebrando a bota! Olha, foi horrível. Viu tudo errado, mas eu fico feliz que uma coisa deu certo. Eu encontrei a minha rainha de bateria! Sou eu! Que vai ser, pelo amor de Deus! Com esse tamanho, estou usando a rainha de bateria. Tu é carro alegórico. Mãe! Chega de confusão. É claro que ele não vai escolher essas duas rendículas depois desse trabalho incrível que eu entreguei aqui de um passista, né? Tá, liga! Chega de briga! Chega de briga! Senhores, chegou a hora que rufem os tambores! Ela! A bela! Mesopotâmica! Cleópatra! Egípcia! A bela! 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 A bela não combina! Meu amor! Você tem um borogodó! Você me lembra! Luma de Oliveira! Com a coleira! Com a coleira! Com a coleira! Arranja um wife e vai! Ela já arrumou! Ai, que merda! Dona! Responda! Quer ser rainha ou não? Então, já perdi mesmo o ônibus da rodoviária. Eu não quero falar com nenhuma de vocês, porque eu olho pra cara de vocês e tenho vontade de lixar! Quem é lixo? É cavalo, bro! Não, querido. Meu apelido no peão boiadeiro, querido, era iguê-pocotá. Ah, tá, mãe. Tá bom. Vai querer agora meter essa, que a senhora montava em rodeio. Não montava. Montava nos de merda. Sabe quando eu falo pra você assim, essas filhas de mágoa? É nostalgia. Tá, tá bom, mãe. Tá bom. A hora que eu vim aqui reclamar, eu não estou satisfeita com as péssimas condições de trabalho que a senhora está me submetendo... Ah, queridinha, agora vai ficar falando murmuruzinho? Porque eu não tenho coragem de falar na minha cara? Tá querendo o quê? Lavar roupa suja? Ué, mas não é em casa que você lava roupa suja? Olha só, aliás, era isso que eu vim aqui dizer. O quê? Não tem como lavar roupa suja aqui. Tá emocionada. É que ela fica puta porque... Não tem como lavar roupa suja aqui porque a máquina quebrou, bro. Como é que é? É isso que eu tava tentando falar aqui. A máquina quebrou. Você quebrou minha lava-seca, tanquinho, viva. Ah, boy! Pelo amor de Deus, tu vai chamar aquele cacareco velho de lava-seca, tanquinho? Meu Deus do céu, mas é isso que é, meu Deus. Lava, boy, no sol, seca. Lava-seca. Pelo amor de Deus, como é que eu vou lavar minha roupa agora? Conserta pra mamãe que o sapatão entende. Ih, eu vim aqui avisar que está quebrada. Pra consertar tem que rolar um cascalho aí. Ai, tá vendo, querida? Ninguém trabalha de graça, não. Mas você trabalha pra graça, tá bom? É isso que eu vou te dizer. Por falar em duro, tô saindo fora porque eu não morro de duro. Essa parada não é comigo, não. Entendeu? Tô indo embora porque eu não tô aqui pra ser explorada, bro. Então vai. Vai mesmo. Vai porque vocês não sabem dar valor à mãe de vocês. Valeu, Coroa. Certeamos, mãezona da porra. Tá bom? É. Ai vai vir agora com esse papinho que a gente exploramos. É. Que você tá cansada de ficar sustentando nós. É isso mesmo. O que é uma mentira. Cate que, mãe, nem meu filtro estourar mais eu te peço pra comprar. Cate que estou com a pele destruída. Ah, filha, mas aí não é do filtro solar, né? Que antes mesmo de ter contato com o raio-veal bebido, a pele já tá destruída. Ah, é? Tá bom então, mãe. Então tá bom. Então o fato de eu não ter recebido o salário esse mês vai morar, a culpa é de quem? Me fala aí. Ô, Britney, põe a mão na tua consciência. Você deveria levantar a tua mão pra você, eu agradeço a você. Caramba, eu tenho um emprego pra chamar de meu. O que eu queria, mãe, era ter um salário pra chamar de meu, mãe. Era isso que eu queria. Quer saber? Cansei. Estou me demitindo. Está aqui meu crachazinho. Que isso? Você vai se demitir? Estou. Você vai se arrepender? Não dá problema não, querida. É? Você vai pedir pra voltar e eu não vou estar disponível para ti. Ué? Mas eu achei que tu queria que eu vivesse na ilusão. Ah, eu queria mesmo que eu vivesse na ilusão, mas agora eu não quero mais. Portanto, vou te dar o artefato que vai te colocar em contato com a realidade. Só vejo uma mulher linda e gostosa. Mãe, olha só. Isso aí é gostosafobia. Isso é crime. Não, crime é você achar que isso é gostosa. Pará! Ah, camaruca, sinceramente. Hallelujah family! Maravilhosa. Hi, sis. Fica que o carro é teu. Gente, o que está acontecendo? Hi, mother. Raio pro raio que o parta, tá bom? Que isso? Você também é igualzinho todos os outros filhos que eu tenho. Que você só vem aqui pra me pedir as coisas que eu... Tá precisando das coisas. Gente, a senhora tá bem? Bem puta. Que isso? O que aconteceu? É a Britney no pedido demissão, Maicon. Ai, finalmente, mãe. Tá na hora da Britney trilhar o próprio caminho. Senta, meu anjo. Como é que dizia a vaga? Poxa, eu até podia oferecer uma vaga lá no meu salão. Mas eu já disse, Britney, pra isso você precisa dar um jeitinho na aparência. Se você empregar, se você arrumar um empreguinho pra tua irmã, eu vou fazer um transplante em tu de fio a fio. Gente, o que é isso? Meu cabelo tá ótimo, querida. Não preciso de transplante. Pra quê? Eu vou transplante a minha mão na tua cara. Tu quer ver, Maicon? Mãe, tá tomante esse apego com a Britney. Mãe, deixa ela viver. Ela não é mais tua funcionária, não. Free Britney! Sabe? Tu quer ver Free Britney? Tu quer ver Free Britney? Tu quer ver Free Britney? Tu quer, seu porra? Tu quer, seu putão? Tu quer, sua porra? Tu quer, sua porra? Para, mãe. Que quer, porra? Para, para. Ai! Nós, Felipe. De nada. Tá tomando suquinho no maracujá. Vocês acreditam que eu cochilei cagando? Que horror! Que horror! Para, mãe! Para! Ai, seu raposo! Mulher... Eu tô perdendo... Ah, é água na cachaça? Não. Você pediu água? Deixa eu te falar uma coisa que eu tô há um tempão tentando te falar. O quê? Abrir uma vaga de ajudante aqui no bar. Mentira! Se você quiser fazer uma experiência... Claro que eu topo! Sério? Sério, mãe? E quando tu pode começar? Agora que a gente quer minha independência financeira, eu não pode virar. Pronto! Já posso assumir aqui o meu posto aqui? Pode! Garota, eu vou fazer umas coisas maneiras, hein? Nossa, sim! Vou fazer, ó... Vamos participar, sabe do que? É comida de boteco. Tu vai ver. Ó, coloca esse avental aí. Eu vou te explicar. Porque bar não é brinquedo não, entendeu? Não. Então é o seguinte. Você tem que lembrar sempre dos três sempre. Sim. Salgado sempre quente. Sim. Cerveja sempre gelada. E o cliente tem sempre razão. Facinho já peguei. Ai, mais uma coisa. Sim. Dá um sorriso. Melhora essa cara. Porque senão você vai espantar tudo quanto é cliente. Porra não, senhora. Deseja mais alguma coisa? Tá bom, sim? Ah, tá ótimo. Está bom o atendimento, senhora. Será que eu preciso de uma reclamação? Ah, sim. Nossa, tá vendo? Foi querer um trabalho com metas impossíveis de querer ficar com a cara melhor, querida. Vai viver frustrada, desculpa. Prefiro viver frustrada do que sem salário. Tá bom, querida. Respeito, tá bom? Mas a hora que você for pedir pra voltar... Pois não, graça. Em que posso te ajudar? Não, de você eu não quero não, ô pirainha. Eu queria dessa menina aí. A de cor de nome Brites Frio. Patroa, se a senhora me permitir, eu não quero atender essa senhora. Como é que é patroa? Sim. Você tá chamando outra mulher de patroa na minha frente? O Brite não provoca. Lembra? O cliente tem sempre razão. Então tá bom. Estou me demitindo, Katia, que eu não sou obrigada a ser humilhada. Tá bom. Não, Brite. Tá bom. Brite. Não, deixa ela. Não fazia. Deixa ela, vamos ver até quando que vai durar esse orgulhozinho. Até quando que ela vai se arrastar pra pedir as coisinhas pra mim. Eu não vou despedir nada, querida. Ok. Vai pra tua casa, vai. Eu vou, querida, pra minha casa, porque eu tenho caso. Ai, eu também tenho, querida. Eu moro aqui, ó. É kitnet, amor. Querida, na minha casa tem cortina. Pensa bem, Brite. Você pode fazer carreira nesse bar. Não é carreira no bar, Jamile? É pra rir isso. Pelo amor de Deus. E outra? Não tem intimidade com essa coisa, não é minha praia. Minha praia é pedir no sinal, não tem jeito. Eu vou me virar, dá licença. Tá bom. Que cara é essa, Brite? Alguém morreu? A Brite. Mas morreu a Brite velha, que essa que tu tá vindo é uma Brite nova. Uma Brite que tá decidida agora a ser dona do próprio destino. Uma Brite que decidiu agora que vai pedir na porta do Furicurá. Meu amor, não pode. É proibido, né? Você não tem autorização. Vou dizer uma coisa, vai ter aí uma alteraçãozinha aí no percentual, tá bom? O quê? É. É 40%. Pô, Geralda, 40% pra tu? Não, acho justo, né? Vamos fazer o quê? Tá bom. Não, meu bem. 40% pra tu. 60% pra mim. Caraca, Geralda! Isso é um absurdo, isso! É um absurdo. É a tua mãe de explorar. Aqui eu tenho fotos, querida. E quem tá explorando era ela que explorava lá em casa. Explorava o meu sabão, a minha água, a luz da Ritinha. Virou já a Ritinha, mãe. Porque na época que você morava lá, ia pegar a ragatuna na casa da Ritinha. Isso aí é chantagem emocional, hein? Não cai, não. Não cai, não. Eu vou abrir a tua cara. Sabe que você tá com inveja? Porque você não se conforma que o traste do Moacir tá querendo a minha chubacona aqui, não à tua. Gente! Agora eu quero saber uma coisa de você. Fala. Se o Moacir é um traste, o quê que tu tá com ele? Cá de quê? Por cá de quê, Moacir, pra mim é igual sandália da Sandy. Não cabe mais no meu pé, mas eu não empresto. É, né, querida? É. Você sabe o que que é pequeno, igual a sandália da Sandy? Sabe o meu salário quando eu trabalharava contigo. Cá de quê? Que pro teu governo, e um dia trabalhando aqui com a Geralda, eu ganhei mais do que um mês trabalhando contigo no Sinal. Você tá trabalhando com a Geralda? Uhum. Olha, Brit, eu só peço a Deus que ele ilumine muito o teu caminho. Porque a escuridão que eu te desejei... Tu vai precisar de muita luz. Ai, mãe! Cadê que eu tá falando isso? Querida, é porque esse funicular é igual coração de mãe. Sempre cabe mais uma pedinte e vai ser eu, tá bom? Com licença, com licença, com licença. Alguém tem uns quarente centavos, vinte e cinco centavos. Ô, dez centavos. Ô, Graça. Oi. Olha só, eu posso até te dar autorização. Agora tem o seguinte. Aham. Vai ter que me dar sessenta percentual. Sim, eu cento e eu faço isso de graça. Uhum. Não, não. Sessenta por cento. Sim, eu vou colocar sessenta no centro do teu... Mãe, parou. Parou. Mãe, pelo amor de Deus, mãe. A Geralda, ela concedeu o negócio aqui do funicular pra mim. Querida, ela concede uma filial pra mim, porque você é uma filial de uma... Ô, mãe. Ai, caraca, Geralda, tu tá vendo? Eu tô, meu. Era tudo que ela puder fazer pra ela atrapalhar. Meu esprano era faz. Olha só, eu não quero palhaçada aqui, não. É porque a partir de agora vocês têm uma meta a cumprir. É diurno e noturno. Entendeu? Que isso? A gente vão ter que pedir dinheiro até de noite? Meu amor, eu não quero corpo mole, já falei. Querida, eu tenho 14 filhos, meu corpo tá mole, porra. Meu Deus, depois que... Eu falo até pros meus crushes. Eu falo, ó, vai ter que aguentar, hein? Que eu tô igual aos aqueles prédios do centro. Qual? Balança, mas não cai. Olha aqui, ó. Jamile, me dá uma coisa pra refrescar que eu tô bem aborrecida. Deixa eu ver essa. Eu vou ter que trabalhar adicional noturno. Vamos, vamos. Essa puta tá querendo me explorar, Jamile. Eu sim. Porra, me dá uma coisa pra refrescar. Vem mãezinha. Vem mãezinha. Mãezinha? Olha que filhada. Hum, vai. Valeu. Ai, dá licença. Que isso, hein? Tá com rabão, hein? Que isso? Ô, Maria Geralda. Rabão? Oi, meninas. Oi. Olha só aí, ó. Patrota 1, hein? Cheguei. E que falhaçada é essa? O que é isso aí na tua mão? Isso aqui é material de trabalho, meu bem. Calma aí. Traz credibilidade. Viu? Então, ô, Geralda, tu tinha que consertar o que tá escrito. Cada dia que tinha que ser mim, ajudes. Não, não, não. Tinha que escrever... Quem cedo madrugues, a mim, me ajudes. É, Matheus? Não. Mussum forever. Vamos. Ei, moço. Ai, que vergonha. Quer dizer que ia me dar uma esmorinha, por amor de Deus? Moço, uma esmorinha. Ah, ô, vai trabalhar essas folgadas. Ah, vai pra porra. Tu ia dar o dinheiro depois e desistiu, não tem personalidade, porra. Tá vendo, mãe? Que que você tá fazendo? Ô, mas você tá espantando meus clientes. Não, mas falar em espanto, você tem lugar de fala, né, Bri? Cala a boca, mãe. Olha aqui, ó. Negócio que porrada, quem tem lugar de fala sou eu, tá bom? Então é isso aí, eu vou meter a porrada em todo mundo. Acabou. Mãe, motivará? Você é cabeça dura igual meu pai. Não, teu pai nunca foi cabeça dura, querida. Vamos saber que conversa fiada é essa agora? E nós estamos ganhando tão mal que até a conversa tem que ser fiada. Eu gosto dessa. Aqui, ó, estetona. Vocês têm que aprender a ver se eu conversar. É isso mesmo. Pera, pera, pera! Eu vou te dar uma orroia. Parou, parou, parou. Parar, parar, parar. Pode parar. Pode parar que parar resolve aqui. Que diabo tá acontecendo aqui? Hum? Ela tá explorando a gente, genrinho. Explorando como? Não, eu só tô empreendendo. Tá empreendendo. O que essas bichas de diferente geração estão fazendo aqui? Olha o respeito. Desculpa, sogrinha. Mas você sabe, eu tenho que impor respeito. Exatamente. Mãe, pega leve, pega leve. A gente veio na paz. Tá? O que você acha então de eu ir pro sinal com a Brit? Eu não vou poder aceitar a filha. Não que não gostaria de ter outra filha comigo, mas é porque realmente a Brit vai voltar nessa parceria. Não, vem cá, filha. Vem cá com a mamãe. É até o momento, Brit. Viva esse momento. Viva a mamãe. A mamãe... Se tem uma coisa que eu sei rever, são os meus erros. É verdade. Eu não tenho orgulho de dizer desculpa, desculpa. Eu revi minhas atitudes, eu acho que estou sendo uma mulher tóxica. Então quero rever a minha estrutura, quero ser uma infraestrutura de trabalho digna. Então quer. Não dorme enquanto a mamãe tá falando. E aí é isso. Vou ser um material de trabalho, paletas de cores, guerreria. É isso, tá? Você vai ser meio. Ponto. Microempreendedora? Não, vai ficar meio longe dos motoristas que estão na nossa sala. Não muda nada, gente. Ok, querida? É sobre isso, tá bom? Vamos indo pro trabalho? Não, mãe, pera aí que eu achei que eu ainda não comi. Oi, gente. Vou falar com vocês. Geralda salvou a minha vida, hein? Quem é? Fez um purêzinho de banana verde que... Nossa... Segura... Pera aí. É uma coiepa que segura o intestino. Aba a boca. Não! Agora não. Ela não vai comer não, querido. Ela vai pro trabalho. Vambora, porra, pro trabalho. Vambora pro trabalho. Vambora pro trabalho. Vambora pro trabalho. E apa, porra. Ela só vai pro...